Oi gente linda do meu canal, tudo bem? Eu vim aqui na hora do meu almoço, tô aqui na minha casinha Nossa, que maravilha gente, não tem preço a casa da gente É realmente isso, minha cara tá estourando Acho que é aquela idade que tá muito fácil Tem um vizinho ali escutando uma música, muito top E eu vim mostrar minhas plantinhas Vou mostrar uma turma pra vocês Ó, a princípio, esse antulho, eu molho elas assim Que eu preciso até abastecer meu negocinho aqui Essa folha dela não tá bonita Eu acredito que ela tá pegando sol pela manhã e eles não gostam de sol Aí, essa daqui soltou 5 rosas de uma vez Duas tá aqui Aí essa daqui soltou, se eu não me engano foi hoje ou ontem Tem um botãozinho aqui ó, pra sair Elas estão florescendo Minha pimenta está horrível, secando Tem esse aqui Que ele não tá bonitinho Dá pra colocar ele aqui atrás, que às vezes venta Tem essa suculentinha Ai que casa Às vezes é bem brilhante, então fecha a porta da sacada Vindo aqui pra dentro A gente tem duas suculentinhas aqui em cima São essas Elas são muito lindinhas Inclusive foi o dia que a gente comprou várias coisinhas interessantes aqui pra casa De decoração Achei muito, muito, muito legal Né? Porque Ai, sei lá A casinha da gente é muito importante Aqui no banheiro eu ainda tenho também Mais uma suculentinha que eu vou mostrar pra vocês Ó, essa é a suculentinha Que tá aqui dentro E ela é muito, muito, muito lindinha Olha só gente Ela tá nesse potinho E ela tá aqui dentro Do banheiro que eu deixo ela Molho ela Acho que vai ficar legal se eu fizer um vídeo assim Vou testar, fazer um vídeo assim pra vocês Acho que vai ficar mais amplo E eu queria falar Né? De como que são os meus cuidados com as minhas plantinhas Normalmente eu burrifo, né? A água nela De 3 a 4 vezes na semana E deixo bem úmido o solo Da planta Então eu não É... Deixo ela Encharcada Porque a planta encharcada Algumas gostam Outras não Tem plantas aí que se você tiver um período de chuva Chuver todos os dias Ela ama Eu não deixo assim Porque às vezes chove em casa E na sacada Pega bastante chuva Então sempre tem que deixar fechado Por conta do período de chuva Enfim Então é sempre interessante Né? Manter ela em algum lugar reservado Que não pegue tanto sol E que não tenha tanto calor assim, né? Então deixa ela na sombra Né? E tenta sempre manter o solo Mais úmido Tá? Não é todas que gostam Então por isso que eu molho 3 a 4 vezes na semana Quando eu lembro Que eu tô aqui em casa Às vezes fazendo alguma outra coisa ou outra Eu pego Consigo consolidar Essa questão de arrumar a casa Arrumar as coisas Porque o meu horário É bem assim Sacrificado todos os dias Porque eu saio 7 horas da manhã E volto 6 da tarde E saio 7h20 E vou pra faculdade E volto só 2 horas da noite Então assim É muita coisa Então você tem que consolidar O seu tempo Teres de tempo Inclusive Eu peguei uma agendinha Pra anotar as minhas obrigações de casa As coisas que eu tenho que fazer na faculdade Trabalho Tudo Então tudo É anotado na minha agenda Então você segue comigo Pra onde eu vou Em todos os lugares Em todas as ocasiões Então anotar sempre junto comigo E esse é o real Um dos motivos De eu ter essa organização Com a agenda Inclusive Determinei O meu 2023 Pra final Na verdade nem comprei Eu ganhei Uma agenda do meu trabalho De uma pessoa muito especial Que é a Raquel Né Ela cuida da parte Financeira da empresa Então ela é uma pessoa muito importante Me é confidente Ela é Assim Alguém que é surreal Na minha vida Então ela Viu que eu queria Uma agenda E ela se dispôs a encontrar Então por isso É Eu determino na minha vida Horários Para as coisas Pra eu conseguir Tipo Pegar E fazer naquele horário Claro Nem sempre Dá tudo certo Porque as vezes Tem um contratempo De uma coisa ou outra Isso é normal Em qualquer lugar Mas a maior parte do tempo Você tem que tentar Consolidar isso De uma maneira mais simples Que é o que? É você As vezes É Entender Que o horário Você chegou É a hora que você Tem que fazer Suas obrigações Para depois Você descansar Porque aí Vamos depois Chego em casa Por exemplo Arrumo tudo Organizo minhas plantinhas Que elas estão Elindas Impecáveis Falta do deserto Ela não gosta De sol Encharcado Então é muito importante Que vocês entendam isso A minha outra Chiculenta É Ela Não gosta Tanto De água Por isso Que eu molho Três vezes Uma três E outras quatro Vezes na semana É muito importante A gente cuidar Das plantinhas A gente Eu literalmente Sinto apaixonada A planta traz vida Né Traz Benção Para a casa Da gente E até o ar Melhora Quando você tem Uma planta Dentro da casa Então assim É surreal E por que A questão De a gente morar Em apartamento Às vezes Que é até Um pouco complicado Porque assim Manter Casa organizada Em apartamento Límpio É muito difícil Por quê? Porque É muita poeira Então tem Tem que você Deixar às vezes A sacada Aberta Ou a janela Aberta E não tem Muita poeira Tanto no chão Quanto nos moldes Então tem que limpar Praticamente um dia Assim Um dia não E isso também É para as plantinhas Por quê? Porque elas Tem que ficar Num lugar Que sejam Adaptáveis A elas Que elas gostem Que não tenha Tanto sol Pega meio sol Então cada uma Tem a sua maneira De lidar Cada uma A gente tem que Se adequar Da melhor maneira Então Esse foi o vídeo Dos meus plantinhas Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Sempre me ajudar Se inscreve no canal Ativa a notificação De vídeo Que eu vou Não perder Nem o vídeo Que eu sou Do canal E indica esse vídeo Para todo mundo Tchau 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 Tchau